Olá meninos, na sala estivemos a falar sobre a importância do número 10, também conhecido por uma dezena. Falámos da importância do número 10 para a decomposição, falámos também da importância do número 10 para a leitura dos números e também falámos da importância do 10 como número facilitador. Número facilitador, entenda-se, o número que torna mais fácil executar uma determinada operação, seja ela uma adição ou uma subtração. É por isso importante conhecer muito bem o número 10 e hoje vamos falar um pouco sobre a importância de saber quais os números que somados têm como resultado o número 10. Para isso vamos passar à página seguinte e nesta página vemos que do lado esquerdo temos 5 pintas e do lado direito temos outras 5 pintas. Podemos dizer então que 5 mais 5 é igual a 10. Esta é fácil. Agora o que vamos fazer, vamos pegar numa pintinha deste lado esquerdo e vamos passar aqui para o lado direito. Vamos organizar aqui para ser mais fácil a leitura. E agora podemos ver que em vez de termos 5 mais 5 não tirámos nenhuma pinta, não colocámos, não adicionámos qualquer pinta. Então ficámos com 4 do lado esquerdo mais 6 do lado direito, mas mantivemos as 10 pintas em cima desta folha. Podemos continuar a fazer o mesmo, ou seja, vamos tirar uma pinta deste lado esquerdo, vamos ficar com 3 do lado esquerdo e passámos a ter 7 do lado direito. Mas como não adicionámos qualquer pinta, não tirámos qualquer pinta, continuámos com as 10 pintas. Vamos continuar a fazer o mesmo, vamos puxar para aqui, da esquerda para a direita. Neste momento temos 2 pintas do lado esquerdo e temos, quantas pintas do lado direito? 8 pintas. Mas continuamos a ter 10 pintas. Finalmente, ou ainda continuamos a tirar as pintas, e neste momento temos, 9 pintas do lado direito e 1 pinta do lado esquerdo. Ou seja, ficámos do lado esquerdo com 1 pinta, mais 9 pintas do lado direito e continuámos a ter 10 pintas. Finalmente, agora sim, se tirarmos a última pinta do lado esquerdo, ficámos com 0 pintas do lado direito, do lado esquerdo, perdão, e 10 pintas do lado direito e 0 mais 10 é igual a 10. Ora, ao olharmos para aqui percebemos facilmente quais são os números que, somados, têm como resultado o número 10. 5 mais 5 é igual a 10, 4 mais 6 é igual a 10, 3 mais 7 é igual a 10, 2 mais 8 é igual a 10, 1 mais 9 é igual a 10, e 0 mais 10 é igual a 10. O mesmo podemos fazer ao contrário. Agora, passando todas estas pintas para o lado esquerdo, e agora continuamos. Neste caso, temos 10 pintas do lado direito e do lado esquerdo, e 0 pintas do lado direito, que é igual a 10. Se agora continuarmos a tirar do lado esquerdo para o lado direito, agora do lado direito temos só 1, mas do lado esquerdo temos 9, e 9 mais 1 é igual a 10. Podíamos continuar a fazer o mesmo, a passar pintas do lado esquerdo para o lado direito, só para mostrar que, mesmo tendo alterado a ordem das parcelas, ou seja, passando o 9 para o lado esquerdo e o 1 para o lado direito, o resultado continua a ser sempre 10. Espero que tenham compreendido, podem ver agora esta apresentação sempre que quiserem, e treinarem bastante quais são os números que, somados, têm como resultado o número 10, porque pode ser muito útil para vocês no futuro. Adeus!